Chegando aqui no Alecrim Vou entrar aqui na Avenida 10 Avenida 10 Já sai lá em frente ao Cameloto Aqui tem a chamada Pedra Pedra onde o pessoal compra e vende caro O pessoal investe seu dinheiro em carro Compra e vende Conhecido como Pedra Essa cor que praticamente a metade dela pessoal aqui Não tem loja Tem o seu capitalzinho Compra um carro, vende outro Compra um, vende, negocia, troca É a famosa Pedra Que chama aqui em Natal Pedra de um monte No começo do setor com monjas Um atacado Vou arrumar aqui o estacionamento Daqui hoje está tranquilo Hoje está calmo aqui Tem dia que É complicado É complicado E ali na frente o Cameloto Que o tipo de português Não tem mais Que a gente tem mais Não Não tem mais Tem mais Pode ir Espera aí E vai ter o outro Você está Cama da série E vai ter o outro Caso Chegada aqui no estacionamento Beleza pessoal Um abraço